É de haver um lugar dentro do seu coração E a paz não é mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta que chega o tempo Deixar o garotante com os homens Sem fazer ver o mal E se lembrar Somos um mundo que já se fez E a força pra ajudar todos outra vez Vem a luz, já é hora De acender a chão, a vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Perdoar como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar Pra cantar com a harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o canto do mundo Pra trazer o perdão E dividir o canto do mundo Só o amor No mundo que já se fez E a força pra ajudar todos outra vez Linha já é hora De acender o canto do mundo De acender a chão, a barriga E fazer a terra inteira feliz E a força pra ajudar todos outra vez A morte a sofrer E de volta A gente ainda tem Pra manter a fé E o sonho Nos deus que ainda tem A missão do futuro Me dá a mão e com o coração A busca da paz Olhar pra alcançar Se você começar Outros vão te acompanhar Cantar harmonia e esperança Desde que esse canto Larga o trânsito do mundo Pra trazer perdão E dividir o mar Salvo amor Junto que já se fez E a força da paz Juntar todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer até inteira a vida Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer até inteira a vida E fazer até inteira a vida Inteira a vida Venha, já é hora De acender a vida De acender a vida Venha, já é hora É hora É hora De acender a vida Obrigada.